Olá, queridos irmãos e irmãs. Depois de fazermos as leituras das orações dos Salmos 23 e 91 hoje faremos as leituras dos Salmos 24 e 25. Para que todos nossos caminhos sejam abertos. E, o que representa os Salmos 24? Vejam. No início do Salmo 24, Davi contempla a criação de Deus e sua soberania, quando exalta tudo o que ele fez extraordinariamente na fundação deste mundo. Toda a extensão da terra foi criada pelo Senhor, ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios, como também criou cada um dos seres viventes que nela habita. E, o que o Salmos 25 representa? Vejam. No estudo do Salmo 25, temos Davi apresentando em oração um cenário de aflição e perseguição que ele estava vivenciando. Ele expõe toda a sua vida diante do Senhor, quando fala dos seus pecados cometidos, seu amargo arrependimento e clama pelo socorro divino exaltando a misericórdia e grandeza de Deus. E assim, seguimos para leitura dos Salmos 24. Salmos 24. 1. Do Senhor é a terra e a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. 2. Porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. 3. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? 4. 4. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma a vaidade, nem jura enganosamente. 5. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. 6. Esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Sê lá. 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. 8. Quem é este Rei da Glória? O Senhor Forte e Poderoso, o Senhor Poderoso na guerra. 9. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. 10. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Sê lá. E, assim fechamos as leituras dos Salmos 24. Seguimos a leituras dos Salmos 25. Pessoal, acessem meu canal lá no YouTube, deixe seus likes, e se inscrevam e ativem o sininho das notificações. Para que vocês sejam informados sobre outras postagens. Link, no meu perfil, no TikTok, no Instagram, e no Facebook. Lá vocês encontram muitos mais postagens. Seguimos para leituras dos Salmos 25. Salmos 25. 1. A Ti, Senhor, levanto a minha alma. 2. Deus meu, em Ti confio, não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. 3. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em Ti, confundidos serão os que transgridem sem causa. 4. Faz-me saber os Teus caminhos, Senhor, e ensina-me as Tuas veredas. 5. Guia-me na Tua verdade, e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação, por Ti estou esperando todo o dia. 6. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas benignidades, porque são desde a eternidade. 7. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas segundo a Tua misericórdia, lembra-te de mim, por Tua bondade, Senhor. 8. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. 9. Guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o Seu caminho. 10. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a Sua aliança e os Seus testemunhos. 11. Por amor do Teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. 12. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. 13. A Sua alma pousará no bem, e a Sua semente herdará a terra. 14. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a Sua aliança. 15. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois Ele tirará os meus pés da rede. 16. Olha para mim, e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. 17. As ânsias do meu coração se têm multiplicado, tira-me dos meus apertos. 18. Olha para minha aflição e para minha dor, e perdoa todos os meus pecados. 19. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel. 20. Guarda a minha alma, e livra-me, ou não me deixes confundido, porquanto confio em Ti. 21. Guardem-me a sinceridade e a retidão, porquanto espero em Ti. 22. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. E, assim fechamos as leituras dos Salmos 24, e 25. Obrigado a todos, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos. Transcrição e Legendas por AbertI